Calma, Foz, tudo vai passar. Se nossas ruas ficaram vazias, nossos pensamentos estão cheios de esperança e coragem. Cada um fazendo a sua parte. Juntos vamos superar esse momento. Nessa fronteira, se hoje estamos separados, nunca estivemos tão unidos para enfrentar um mal que ameaça nossa gente. Calma, Foz, tudo vai passar. Se precisar sair, use máscara, mantenha a distância entre um e outro, redobre os cuidados e evite aglomerações. Siga todas as instruções e tenha cuidados pessoais e com a saúde dos outros. Afinal, somos várias etnias, mas um só povo. Por tudo isso, calma, Foz. Logo a alegria e o trabalho da nossa gente voltarão a preencher nossas ruas. Uma mensagem da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.